Senhor Jesus, vou hoje orar e agradecer por me amar Por tudo que Tu fez a mim, por eu ser tão feliz Ó, vem Senhor, hoje morar no meu viver Vem hoje entrar, viver contigo é um prazer Por isso quero Te agradecer Por minha família, por ter o amor Pelos meus amigos e mãos do Senhor Por Tua presença no meu coração Por não se afastar quando há solidão Se estou tão seguro, pra que eu vou temer Se ando contigo mal, vou vencer Senhor Jesus, vou hoje orar E Te pedir, vem me guardar De tudo que me afasta de Ti Por isso, ó Deus, estou aqui Ó, vem Senhor, hoje habitar no meu viver Vem hoje entrar, estar contigo é um prazer Por isso quero Te agradecer Por minha família, por ter o amor Pelos meus amigos e mãos do Senhor Por Tua presença no meu coração Por não se afastar quando há solidão Se estou tão seguro, pra que eu vou temer Se ando contigo mal, vou vencer Senhor Jesus, vou hoje orar E agradecer por me amar Por tudo que fizeste a mim Por eu ser tão feliz